Você estava guardando as mercadorias roubadas. O seu programa 100% Realidade está em Valparaíso de Goiás, onde um homem foi preso acusado de cometer vários furtos a estabelecimentos e até órgãos públicos aqui da cidade. Vamos nessa, que eu conto tudo pra você. Audacioso e mão leve. Essas são as principais características de Rodrigo, conhecido aqui na região por Cachoeira ou Neguim dos Cobres. Algum tempo, ele vinha praticando vários furtos em estabelecimentos aqui de Valparaíso de Goiás e nem a Prefeitura Municipal escapou. Imagens de câmera de segurança mostram a tranquilidade desse cara cometendo vários furtos. Praticamente todos os dias ele vinha pegando notebooks, televisores e outros equipamentos de estabelecimentos já escolhidos previamente por esse cidadão. O fato ganhou proporção porque este autor de furto já estava sendo investigado em outros oito furtos em que ele seria suspeito. E durante a captura pela polícia militar deste autor, conseguimos verificar onde estavam boa parte dos outros bens que ele já havia praticado nos dois meses atrás. A receptadora ainda estava na posse de notebooks, de televisões, de botijões de gás, de oxímetros, de filtros de água, materiais de estabelecimento farmacêuticos, dentre outros bens. Policiais militares do estado de Goiás, o tático, já ciente de todas as informações características desse homem, reforçaram o patrulhamento por toda a região. E no Jardim Oriente, lá estava ele, com a mesma roupa que ele utilizou no crime da noite anterior. Nem tomou banho, estava com a mesma roupa. O que facilitou inclusive o trabalho da polícia militar para identificá-lo e prendê-lo. Ele foi trazido aqui para a primeira delegacia em Valparaíso de Goiás. Agora, ele está à disposição da justiça. As vítimas estão chegando a todo momento, para que os bens possam ser restituídos. Entra com o pé de cabra debaixo do braço, vai lá, arromba um armário, pega um notebook, pega outro notebook. Leva também vários energéticos que vendiam lá bebida, uns trem lá dentro da salinha. E prejuíza a base de uns, brincando, uns 10 mil reais. Ele invadiu por um local que ninguém conhecia no prédio, que foi bem estudado por ele. Quebrou uma parede, tirou minha porta de vidro do lugar, quebrou minha porta de madeira. E levou mercadoria, levou três notebooks, um celular, caixa de som, carregador, tudo que tinha de eletrônico. Deixou várias coisas dele também na minha loja, ferramentas que ele usou para levar as minhas coisas. Então, ele ficou bem tranquilo, foi durante o dia, um dia que era calmo, feriado. Mas, assim, um estrago de mais ou menos uns 9 mil reais. Algumas vítimas não registraram a ocorrência. Reconhecendo apenas quando foram divulgadas em redes sociais a imagem dos objetos, é que compareceram na delegacia com fotografias, com testemunhas, demonstrando que este bem lhe pertencia. Entre eles, botijões de gás, furadeiras, maquitas, bolsas. E, então, a polícia está aqui à disposição, com a guarda desses bens, solicitando que quem veja a foto do Rodrigo, que reconheça que foi vítima dele de outros crimes até violentos, compareça à delegacia para verificar se os bens que estão aqui são de sua propriedade, bem como para que ele possa responder por esses demais crimes. Como dizem por aí, só existem ladrões porque tem alguém para comprar esses produtos. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos esses equipamentos, televisores, notebooks, celulares e outros produtos foram encontrados na casa de uma mulher de aproximadamente 45 anos de idade. Ela, receptadora, está lá dentro agora sendo ouvida pela delegada. Ela responderá pelo crime de receptação. Ela alega que alguns produtos não sabia que eram roubados, mas essa história ainda não convenceu a delegada. É um indivíduo já conhecido na região, né? Ele está praticando furtos, diversos furtos. Não é a primeira vez dele, já é com constância, já tem praticamente algumas semanas. E nessa madrugada o indivíduo resolveu assaltar uma sala de estudos, né? Ele, primeiramente, tentou entrar numa panificadora, conforme as imagens que a gente conseguiu. E aí, em seguida, entrou nessa sala de estudos, roubou alguns notebooks da sala e de alguns estudantes. E em seguida se evadiu. Hoje, pela manhã, o dono procurou a equipe do tático. Aí, juntamente com as equipes da 1ª DP, CPU, Supervisão e Comando do 20º Batalhão, iniciou o patrulhamento até conseguir alcançá-lo. Até órgãos públicos estavam na mira desse criminoso, né? Com certeza. Hoje, quando fizemos a triagem dos materiais, tinha, inclusive, alguns televisores e monitores da Prefeitura aqui de Valparaíso de Goiás. Você agia com mais alguém? Você estava aguardando as mercadorias roubadas. Já foi preso alguma vez? Arrependido. Só um tempo atrás das grades agora. Ele agora está à disposição da Justiça. E se você também foi vítima desse homem, procure a Polícia Civil. Você não precisa se identificar. O intuito é que esse camarada passe um bom tempo atrás das grades. DF Alerta. Te serve o melhor em qualquer BO. FUTALES PEDALES PED